Olá, muito bom dia pra você nessa manhã de sábado, hoje no programa Em Alta, o nosso bate-papo é sobre uma cidade que você conhece muito bem, viu? A cidade balneária de São José de Ribamar. A gente recebe aqui o prefeito Júlio César de Souza Matos, que é casado com a Gilvana do Ailibe, tem 71 anos, é médico e já foi, gente, professor. Em outra oportunidade, comandou a cidade ribamarense de 1993 a 1996, depois foi diretor da maternidade Marli Sarney e também da maternidade Benedito Leite. Ele está aqui com a gente, é nosso convidado do Em Alta de hoje, pra gente bater um super papo aí sobre política e sobre a gestão lá em São José de Ribamar. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Estou aqui à disposição pra Cristiane usar e abusar do seu prefeito da cidade de São José de Ribamar. Prefeito, vamos começar falando um pouquinho. O senhor é conhecido como doutor Julinho, né? Essa expressão aí marcou a sua vida como médico e também marca a sua vida na política, né? O que que dessa experiência sua, né, de lidar com pessoas, com gente, de cuidar de gente, né, a partir da medicina, o senhor leva para a gestão pública? Eu acho que o doutor Julinho é um fato carinhoso de chamar um médico que se dedicou a vida inteira pra esse paciente nosso. Eu faria tudo de novo, voltaria a ser médico de novo. Eu sou médico, ainda sou médico, estou prefeito. Eu tenho por dentro, eu sempre falei isso, e disseram até que eu era racista, eu sou muito branco por dentro. Em vez de eu ser um médico branco por fora, eu sou branco por dentro. Então eu me caracterizo muito por ser médico. E do fato de tratar carinhosamente as pessoas, com dedicação, com profissionalismo, me chamaram e me chamam o que eu gosto de me chamar de doutor Julinho. Se você chegar e perguntar quem é doutor Julinho, eu acho que ninguém conhece. Mas doutor Julinho, todo mundo conhece. Agora vamos falar de São José de Ribomar, 1993. Como é que começa essa paixão, né, do doutor Julinho pela cidade de São José de Ribomar? É, eu nasci e me criei em São José de Ribomar. E em 90, 90, acho que em 89, eu apoiei um candidato, remitida para deputado estadual, e ia apoiar outro candidato das eleições que vinham. Aí tivemos uma discussão de, rapaz, vou ser prefeito. Ele disse, como é que tu vai ser prefeito se tu não tem voto? Ele disse, rapaz, se eu não tenho, tu imagina você. E começou aquele trabalho, acabei me lançando a prefeito. Em quatro anos anteriores e ganhei no segundo ano que eu me lancei, né, que foi em 92, ganhei em 92 e exerci o mandato, também, em 93 a 96, na época do, acho que do Cruzado para a Real, foi aquela confusão muito grande. É, época de uma crise econômica muito grande de instabilidade no país, né? Cristiano, você tem noção, nessa época, mesmo com toda dificuldade, a gente deu salário mínimo, a gente foi o primeiro prefeito do Brasil botar um cursinho, tirei minho de rua e criei os amarelinhos. É isso que eu ia lhe perguntar. Qual é essa cidade que o senhor encontra em 1993? É, a gente encontrou, como eu encontrei em 2021, uma cidade. Nós encontramos uma cidade com muita dificuldade. Você sabe que quando tem mudança de um administrador, de um gestor, sempre iremos encontrar dificuldades. Lógico que o passado não move moinho, a gente tem que tocar para frente e esquecer o tempo passado. Em 1993, encontrei muita dificuldade, como nós encontramos muito até hoje, em 2021. A gente está tentando reconstruir a cidade com dificuldades, mas estamos levando, acho que temos feito uma gestão voltada para o respeito dos munícipes, com muita dedicação, com muito trabalho. Trabalhamos dioturnamente, vamos em busca sempre de emendas. O FPM é muito baixo, nós vamos falar ao longo do nosso papinho aqui. E a gente tem trabalhado com dificuldade. A gente não tem dinheiro na hora que a gente quer, porque às vezes o munícipe, ele acha que a gente tem dinheiro na hora que a gente quer. Não, é verdade. O FPM do município não dá para pagar nem a folha. Como é que o senhor paga a folha? Primeiro tem o Fundeb, que se responsabiliza pela educação, que é a maior folha do município. Se nós não tivéssemos o Fundeb, nós não teríamos a educação, porque nós temos o São José Irmão Mar. Então, como foi muito importante, a constitucionalidade do Fundeb. Hoje o Fundeb é constitucional e é per capita por aluno. Isso ajuda muito o município, e principalmente aquele prefeito que quer trabalhar pelo pilar da sociedade, que é a educação. O senhor fala dessa cidade, que o senhor encontrou dificuldades em 1993, e você encontra novamente dificuldades quando exerce o mandato a pouco. Agora é uma cidade de muitos desafios, porque ela está dentro da região metropolitana, então ela pega todos os problemas dessa região metropolitana e que acaba desaguando para os prefeitos que compõem toda essa região. E a gente tem problemas relacionados à questão de ocupações irregulares, a gente tem problemas relacionados à questão de saneamento na ilha, na ilha como um todo, na região como um todo. E que são problemas que muitas vezes não são pautas coletivas discutidas do ponto de vista de todos os prefeitos que compõem essa região metropolitana. Como é que está esse diálogo entre os prefeitos dessa região para que se possa discutir coletivamente e encontrar soluções que sejam plausíveis para todos os municípios? Cristiane, eu acho que existe a metropolização na teoria, na prática, cada qual por si. Lógico que seria muito bom se tivesse mesmo a metrópole São Luís, Raposo, Passo Lumiar, nessas regiões próximas, Oxeixá, porém eu acho que só existe na teoria, na prática não funciona, cada qual por si. Bom, é uma cidade limítrofe entre Passo Lumiar, Raposa e São Luís. Lógico que a gente tem trabalhado muito, se você for ali na Fruteiras, na região de Fruteiras, nós já fizemos muito pavimentação, se você for na Alonso Costa, já fizemos pavimentação, se você for na Praia Azul, nós estamos pavimentando, nós temos feito asfaltamento, pavimentação para trazer dignidade aos munícipes. Ribamar hoje é uma cidade em obras. Aí você pergunta, mas doutor Júlio, o senhor falou agora a linha que não tem receita, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E como é que o senhor faz essas obras? Através de emendas oriundas dos deputados federais e do governo federal. porque a população não tem o conhecimento de que sofre o prefeito. Cristiano, para você ter uma noção, o FPM agora caiu muito. Só para a gente ter uma noção, assim, grosseiramente falando, 10 de fevereiro eu recebi 11 milhões, 10 de março eu recebi 5 milhões, 10 de abril eu recebi 6 milhões. Então, esses 6 milhões é bruto. você tira 25% para a educação e tira 15% para a saúde, já tira 40%. Então, se você pegar 10 milhões no total, você só tem 6 milhões. Como é que você vai administrar uma cidade que nós pegamos dinheiro para 170 mil habitantes e hoje tem quase 300 mil habitantes e continua o mesmo fundo de participação ao longo do tempo? Então, lógico que a gente não pode explicar para todo mundo, nem todo mundo vai compreender o que a gente passa numa prefeitura, mas a gente tem trabalhado muito, 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 muito. A cidade em obras hoje não é só politicagem, é política mesmo de infraestrutura. Temos trabalhado muito. Se você for, Sr. Zé Embamá, nós inauguramos agora a concha acústica até com elevador. Vamos inaugurar agora, até maio, toda a orla marítima. Assim, trabalho de primeira qualidade, com pista para as pessoas deficientes. Se a senhora for barraca de palha, que é um local onde tem um cuvão, nós estamos investindo na barraca de palha para que evitemos que a própria J. Câmara desabe devido à chuva. Vitor Julinho, também nós estamos com pavimentação. Quero até chamar a atenção que a gente vai continuar na Rua da Vala, continuar a fazer toda Vitor Julinho. Tem que ser devagar, porque não é verba da prefeitura, é verba oriunda do governo federal, de emendas. Pissarreira já está quase toda pavimentada. E é um desafio fazer obra, sobretudo obra de asfaltamento nessa época de período chuvoso. A gente faz tanto de asfalto quanto de bloquetes. Lógico que agora nós estamos limitados a tapar também de buracos, porém, tem locais que nós estamos fazendo pavimento com blocos. Então, assim, se a senhora for em Bomar e verificar onde tem asfalto, pavimentação, o que não tinha, Bomar já evoluiu muito nesse sentido. Se a gente for falar da educação, hoje eu me orgulho e tenho honra de dizer que... Eu queria dedicar um bloco só para a gente falar sobre educação. Sim. Então, Zé Diva, vamos lá. Olha só, queria que a gente analisasse essa frase aqui para que a gente pudesse trazer para os nossos dias, do professor mestre Jefferson Botelho Pereira. Ele diz o seguinte, que existem duas possibilidades de fazer gestão pública. Uma é ser vidraça, né? E eu acho que o político é o tempo todo vidraça, né? Está sendo ali o tempo todo atingido, né? Outra, ser projétil. E, de repente, um curioso qualquer resolve aventurar. O resultado todos sabemos. Fiasco e subserviência. Não tem como aventurar na política, não é isso, prefeito? Não. Hoje, principalmente com a rede, né? A política é um... Não digo uma profissão, mas é uma passagem muito concreta. Você não consegue mentir em nada. Por exemplo, se você abrir aí o Google, na internet, você vai ver que todas as verbas que vieram, quanto que veio, e para que é destinada essa verba. E é um controle dessas políticas públicas. Não tem dúvida. É um controle social dessas políticas públicas. Não tem dúvida. Controla tanto o órgão público quanto os que têm dor de cotovelo que estão na oposição. Porque eu acho, Cristiane, por exemplo, eu votei em Bolsonaro. Mas eu lhe pergunto, eu torço para o que o Lula trabalha pelo Brasil? Lógico que eu torço. Eu sou um cara inteligente. E tenho um rezado para que o Lula tenha fluentemente pensamentos adequados para que a gente possa prosperar no nosso país. Porque o que faz a oposição? Quanto pior, melhor. As pessoas que são ignorantes, eles querem que a oposição não trabalhe para que eles possam se prosperar. E eu sou o contrário. Eu acho que nós temos que rezar, mesmo eu ser na oposição, para que o Brasil cresça e não decresça. Eu acho que eu percebi todas as pessoas que querem bem e são patriotas. É o caso de São José Imbalmá. São José Imbalmá é uma cidade que você não pode mentir. Basta acessar a internet que você vai ver o quanto é que vem. Por exemplo, nós tínhamos um empréstimo de R$29.950.000. Esse empréstimo, ele não vem o total da receita. Ele vem por medidas. Aí publica que a gente recebeu o dinheiro, que a gente não fez nada. Aí tem blogueiros, coitados, ignorantes, que mal assinam o nome para ganhar um dinheirinho, que a gente não está falando de todo. Tudo tem exceção. Tem esses blogueiros que mal assinam o nome, que falam probabilidade, não sabem nem usar o R. Esses blogueiros são horríveis, porque eles fazem um desserviço à sociedade. Porque eu acho assim, que uma crítica construtiva, tanto jornalista como blogueiro, é muito importante. Mas aquela crítica para ganhar o prato de comida, para pegar 200 radios de um, de outro, é crítica. Eu fico até com pena dos blogueiros quando fazem isso comigo. Hoje a luta é muito grande devido a fake news, uma série de problemas que influenciam na vidraça, que a gente não é nem vidro, a gente passa a ser cristal. Prefeito, se a gente pudesse resumir a sua gestão, em termos de qualidade de gestão, de preocupação com uma política pública eficiente, que chegue para todos, que seja uma administração que chegue para todos. Porque a gente sabe que São José de Ribamar, assim como o Maranhão, que está dentro desse contexto, assim como a ilha de São Luís, tem uma linha de pobreza muito acentuada, muitas pessoas ainda sofrendo de insegurança alimentar no nosso país e sobretudo no Maranhão. A gente tem 33 milhões de brasileiros passando fome no país e se a gente for pensar em algum tipo de insegurança alimentar, o sujeito come sardinha, mas não come carne, quer dizer, algum tipo de insegurança alimentar, isso passa para 77 milhões em nosso país. Então, o seu desafio é um desafio imenso. O desafio do gestor público hoje no nosso país, sobretudo no Nordeste, no Maranhão, é um desafio imenso, para garantir que essas políticas cheguem para todo mundo. O que define o seu governo como uma marca? Como é que o senhor definiria a administração do João Lula? Educação. Eu acho que o remédio para que a gente prospere, para que diminua a quantidade de pessoas pobres do nosso país, é investir politicamente, não com politicagem. Eu acho que o remédio para curar toda a deficiência que nós encontramos em qualquer que seja o país é educar. A educação é o pilar de tudo. Se você é educada, você não come uma manca que vem do chão, então você não se contamina com verminose. Você tem toda aquela sapiência para que não contraia a doença que vem desde a pobreza. segundo a Organização Mundial diz o seguinte, o que é saúde? É o bem-estar físico, mental, social e econômico do ser humano. Ora, se você não tem emprego, você é doente. Então, para que você prospere, para que você tenha esse remédio, todo gestor tem que investir maciçamente na educação. Esse é o remédio para que não adianta eu estar dando dinheiro para a senhora, para o senhor e não dando uma qualidade para que você ganhe esse dinheiro. Se eu faço isso, você passa a ser um clientelista. Você não vai prosperar. Então, eu acho que às vezes a gente peca por só ajudar, só ajudar. A gente teria que ajudar dando as condições da pescaria e não só dando peixe. Nossa gestão, a característica nossa é educar. a gente gera cursos e cursos para empreender. Porque se eu não tenho condição de empregar todo mundo, eu tenho condição de empregar todos os munícipes? Não. Não tenho. Mas o que a gente faz? A gente faz curso de alongamento de unha, faz manicure, faz design de sobrancelha, faz corte e costura. E a gente tenta fazer isso para quê? Para que cada um possa prosperar com a sua própria inteligência. Isso passa por um processo cultural, porque, em geral, o brasileiro não aprendeu a ser empreendedor. Então, para nós brasileiros, sermos empreendedores é uma tarefa ainda muito difícil. Ainda existem muitos tabus em relação a isso. É, mas é por isso que eu dizia, Cristiane. Passa por essa educação. É preciso que o prefeito mostre que é importante educar. Quando eu falo educar, eu falo em cultura, eu falo em empreendimento, eu falo nesse aspecto filosófico que a pessoa tem que ter para que ele possa prosperar na vida. Se você é pobre, tem quatro filhos e você não tem preocupação com a educação dos seus filhos, a tendência é regredir. Mas se você tem preocupação em colocar seu filho para estudar, mesmo com muita dificuldade, porque hoje, se você não se lembra, nós temos escolas públicas que são melhores que as escolas particulares. Nós vamos inaugurar, quando nós vamos falar sobre educação, nós não deixamos a desejar para o Brasil. Para o Brasil. Eu estou dizendo aqui com toda a bondade, eu sou muito humilde, mas estou lhe falando aqui em termos de o que nós vamos fazer na educação, nós vamos chegar lá. Para que eu estou fazendo isso e por que eu faço? Porque eu tenho certeza de que a educação é o remédio para o Brasil. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já falando sobre a gestão em São José de Ibaomar, conversando aqui no Inalta nessa manhã de sábado com o doutor Julinho. Até já. E a gente volta com o programa em alta que recebe hoje o prefeito de São José de Ibaomar, doutor Julinho, né, Júlio César de Souza Matos, você nem sabe, o nome dele completo, né, porque é tão conhecido, né, por esse nome, né, pelo doutor Julinho, né. E a gente queria começar chamando mais uma frase aqui sobre gestão e sobre política, a gente pode colocar aqui na nossa tela, gente. O objetivo principal da política é criar a amizade entre membros da cidade. Essa é uma frase de Aristóteles, né, é preciso que o munícipe, ele seja apaixonado, né, pela sua cidade, goste de estar lá, tenha esse sentimento de pertencimento, né, prefeito? É, a luta nossa é exatamente pertencer à cidade. Para que a gente possa progredir em São José de Ibaomar, é necessário que toda a população se pertença a São José de Ibaomar. Daí porque nós temos feito muita coisa em Ibaomar para que a pessoa não se desloque de São José de Ibaomar para São Luís, você vai ver na saúde que a gente tem feito, né, embora ontem, por exemplo, nós perdemos uma criança que houve um sofrimento agudo, aspirou mecônio, depois que a senhora perguntasse sobre isso, pode perguntar à vontade para a gente explicar que são as fatalidades da vida. Às vezes a senhora vem, eu sou um médico que tenho uma experiência monstra em obstetrícia, a senhora vem se constar grávida comigo, eu examino, está tudo bem, mando para casa. Quando a senhora volta, a senhora volta para a bolsa rota e a criança já engoliu o mecônio. E aí é muito difícil. É muito difícil. Vai depender da quantidade de mecônio que a criança absorveu, engoliu, né, aí leva a um sofrimento fetal agudo e consequentemente ao óbito. Pouca gente vai entender, né, mas a gente tem feito esse trabalho de pertencer. como é importante a gente vestir a camisa, como é importante a gente ser, não é, querer a cidade, amar a cidade. Sempre eu faço isso, quando eu faço uma obra, eu peço, não quebre essa obra. Por que não é bom quebrar? Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é nosso. Se você quebra, você está retroagindo no tempo e no espaço. Use, abuse, mas não quebre aquilo que a gente faz com tanta dificuldade que o dinheiro público de hoje, né, é muito importante. Então eu tenho lutado muito, Cristiane, no sentido de conscientizar com a amizade do mundo. Eu ando geralmente sozinho, Deus, geralmente como motorista, não ando com segurança. Por que eu não ando com segurança? Porque se eu matem alguma pessoa que não gosta de mim, não gosta de mim politicamente. Mas desrespeitar a humildade não faz isso. Perfeito, vamos dar uma passeada aqui. O senhor fala da cidade em obras, né, desse grande programa, né, de obras. E eu tenho aqui, que a sua assessoria preparou para a gente, né, a concha acústica, a belíssima concha acústica, né, que está lá, né, que tem elevador para as pessoas com deficiência. Uma obra que ficou muito tempo parada, né. Granito, ar-condicionado na parte interna, banheiro, tudo. É assim, eu sou muito perfeccionista. Tudo que eu faço, eu quero fazer, bem feito. Diga aos munícipes, as dificuldades existem. A gente não tem dinheiro no que a gente quer. O dinheiro vem mensalmente dia 10, dia 20, dia 30. E a gente, no máximo, o que a gente recebe o que eu já recebi foi 12 milhões. Desses 12 milhões sai 40% só para a educação e para a saúde. Fora INSS atual, administrativo, jurídico, uma série de precatórios. Quer dizer, o FPM não movimenta a cidade do Nordeste. Por que não movimenta? Não temos indústrias. Tem cidade que não cobra IPTU, nós cobramos IPTU, nós vamos falar na frente. mas é muito pouco. A gente vai ver que os recursos próprios são bem pequenininhos. E aí a gente tem a cidade ganhando essa concha acústica, uma cidade turística, então foi um grande presente para a cidade. na infraestrutura 130 quilômetros de recuperação asfáltica. É muito asfalto. É. Até Jussatuba, vindo de Jussatuba, nós... Que é uma praia belíssima. Aumentamos a entrada até no campo, o Jussatuba, aí vem vindo o tapamento de buraco em toda a região, Parque Arassagia, Alonso Costa, Vila Tame, Maiobinha, enfim, mais de 104 povoados onde a gente vai recuperando aos poucos, a gente não deixa, vai quebrando, a gente vai colocando. Lógico que Bombar é uma cidade muito grande. Talvez seja hoje... A gente conhece ali o centro e as pessoas não entendem, né, que o José de Bombar é muito, muito grande. Bombar hoje, praticamente é a segunda cidade em termos de população. Porque as locações, os censos não são perfeitamente feitos nesses locais de locações, de invasões. Isso é uma cidade que tem Tropical 1, Tropical 2, Sarney 1, Sarney 2, uma cidade que cresceu muito. Então somos o terceiro município do Maranhão, porém, já com uma diferença muito pouco de Imperatriz. Aí a gente tem 15 metros de pavimentação em bloquetes, pavimentação asfáltica, e a gente destaca aqui a obra na Nova Terra, na Vila São Luís, Coabiano, que são esses lugares aí que o senhor se refere, que precisavam dessa atenção, hospital e maternidade na Orla e muito mais. Ou seja, é de fato um canteiro de obras aí acontecendo, com desafio de ser um período chuvoso também. Nova Terra, não a gente trabalha em Nova Terra ainda não. Nova Terra nós temos uma escola que nós vamos inaugurar agora, que vai ser o maior centro educacional do São José de Bombar. Tem 12 salas, pista de administração, pista de alimentação, biblioteca e quadra poliesportiva. É uma escola de 12 salas. Mas lá também nós temos uma creche, nós temos um crais. E vamos fazer a estrutura. Já fizemos também, é um conjunto que foi feito pela Caixa Econômica, que teve um problema de esgoto. A Caixa Central, botaram uma manilha de pouca abertura, nós quebramos e fazemos. Nós vamos fazer, se Deus quiser, nós estamos agarinhando o recurso dos deputados federais, emendas, para que a gente possa pavimentar de fato. Nova Terra é muito populoso, tem 20 mil habitantes, em torno de 20 mil, tem 5 mil casas, se a gente botar 4, deve ter mais de 20 mil pessoas habitando lá. Mas se chegarmos aqui no Parque Eraçagi, até chegarmos em Bombar, só para ter uma noção, Centro Parque, 100% pavimentado. Cidades de Fruteira, temos lá Beja Flor, Urucutiwa, do lado direito, temos Boa Vista, temos Avenida Norte e temos Cedros. Aí você pega o Dr. Júlio, essa é muito, tem muito eleitor de São José de Bombar? Não. Tem pouquíssima eleitor de Bombar. O que eu tenho feito e tenho pedido à população das Cidades de Fruteira e em todas as regiões que eu vou? Se você mora em São José de Bombar, se você trabalha em São José de Bombar, se você tem a sua família em São José de Bombar, transfira seu título para a Ribamar. Quando você transfere seu título, a per capita ela é aceita. Mas se você mora em Ribamar, trabalha em Ribamar e vota em São Luís, a per capita é de São Luís. Porque tem gente que escuramba com o prefeito, fala mal do prefeito, você é perto de vota, não vota nem aqui em São Luís. Mas você não exerce o seu direito que foi o direito do voto para você poder fazer o controle. É, fazer o controle. Então, a gente tem feito isso como educar. como mostrar que para eu reclamar eu tenho que ser pertencente à minha cidade. Se eu não pertenço, pode deixar o buraco, não é isso? O que te dá a cidadania, o que te dá a garantia de reclamar é o título de eleitor. Então, se você, Cristiane, se você vier vindo, Malbinha, está voltando a fazer Santa Maria, que é um gargalo, porque é uma descida, foi feito um conjunto, a Rua da Saúde, mas já fiz, Malbinha, já fiz um Viva, já reformei a escola Rosena Sarney, já reformei a escola São Francisco, está faltando reformar só a escola, a unidade de escola Nazaré, já reformamos a unidade de saúde, já fizemos um Viva da Maiobinha, já fizemos um Viva da Quinta, reformar uma unidade de escola da Quinta, reformar uma escola da Quinta. Tem 104 escolas públicas, mais, acho que, 38 ou 42 escolas filantrópicas. As públicas, nós estamos reformando, nós vamos chegar na educação, mas uma reforma de qualidade com algumas construções. Agora, prefeito, é um desafio também, porque São José de Bomar tem uma área de zona rural muito grande, que necessita, até para que aconteça esse escoamento dos outros municípios que fazem parte da região metropolitana, de incentivo nessa produção agrícola. Existe já uma política definida na sua gestão e que marca esse incentivo aos pequenos produtores da agricultura familiar? É, mas estou avançando. Existe um programa que é chamado PAA, que é o Programa de Aquisição Alimentar, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente investe o do PNAE e do PAA nos agricultores, mas são muito agricultores. Então, vou dar um exemplo aqui empírico. Por exemplo, o teto é 40 mil. Você ganha 10 mil, 7 mil, 8 mil, porque te divide, e vai. Mas é feito de tal maneira que você fornece para a Prefeitura. A gente já tem aquela preocupação de chegar até os agricultores familiares e trazer a mercadoria para a Prefeitura do São José do Imbau. Lógico que não são todos. A gente acha que dá falta muita gente para que venha pertencer à nossa gestão. Mas devagar nós estamos, porque parece que agora melhorou muito o PNAE. Porque no primeiro ano de 2021 foi um milhão e meio só, para o ano todo. 2022 foi só um milhão. Agora parece que teve um aumento devido ao trabalho que nós estamos fazendo. Bom, e aí a gente tem a questão da inauguração do Centro de Parto Humanizado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque aconteceu esse fato lá, que eu acho que o senhor como médico deve ter lamentado bastante. E a gente vê que tem uma política voltada para esse parto humanizado, que já é uma realidade, por exemplo, na Europa, esse parto mais humanizado. no Brasil, a gente ainda está caminhando um pouco devagar, mas algumas cidades já implementaram isso. É, Cristiane, nós temos hospital e maternidade. Esse hospital tem hoje dois obstetras, tem um anestesiologista e dois pediatras. Isso para a maternidade. Eu acho que é um caso novo, não tinha isso, não tinha dois obstetras, pediatras. Então nós fazemos uma média de 200, 250 partos e cesarianas por mês. Muita gente daqui vai para São José Imbomar. mas de vez em quando acontece uma fatalidade. As pessoas vão para o hospital e acontece o que aconteceu. Mas nós temos tratado a maternidade como minha maternidade. Não é a maternidade do povo, mas como se fosse minha maternidade. Lógico que a gente não tem o poder de achar que aquela paciente vai acontecer alguma coisa. Nós criamos uma sala que é a sala de parto urbanizado, que tem banheiras, tem o PPP. O que é PPP? Pré-parto, parto e puerpério. São camas caríssimas que você faz o pré, você faz o parto e faz o pós-parto. Essa camada se modela de acordo com a necessidade do parto. E você pode entrar nessa sala do parto urbanizado com o seu marido, com a sua cunhada, com a sua mãe. E esse apoio familiar é importantíssimo. Muito importante. Você vai ter o calor da sua família, da sua amizade, com médicos competentíssimos. Hoje, em São José Imbamar, o médico ganha 2.524 horas de segunda a sexta e ganha 2.700 feriado e domingo. E nós pagamos até dia 10 de cada mês. Então, os médicos e São José Imbamar estão todos pagos. Nós pagamos porque acreditamos que o médico é uma profissão também muito milindrosa. a gente não tem o poder de adivinhar. E eu tenho certeza, isso eu quero confessar aqui para a senhora, eu tenho certeza que nenhum médico quer ter um insucesso. Todo médico quer ter sucesso. Quando acontece, porque nós, seres humanos, nós só agradecemos os sucessos. Os insucessos, o pessoal cai matando todo mundo. O prefeito é culpado, o prefeito é responsável. Certo? Mas isso eu entendo. Isso é na hora da dor. Quem é que nos sofre perdendo uma criança que passou nove meses no ventre? Nós sabemos disso, não precisa ser médico, qualquer pessoa sabe disso. Mas também a gente sofre muito pela maneira agressiva de criticarem a gente e a gente tentando fazer o melhor, mas o melhor mesmo. Hoje o José Imbamar nós temos um grande problema. Qual é o problema? Muita gente daqui de São Luís vai para o José Imbamar para ter o par. Nós temos dinheiro para fazer isso? Não. Nosso dinheiro é bem limitado. Enquanto é oficialmente para se gastar 15%, eu gastei em fevereiro 28,5% na saúde. A gente vai gastar 30% na saúde. Certo? É muito fácil calcular. Se eu recebo 10 milhões, eu tiro 15% para a saúde. Quanto é 15%? 10 milhões? 1,5 milhão. A folha nossa é 3,2 milhões. E aí isso inclui os enfermeiros, né? Que têm tido uma política diferenciada de salário também no município. Hoje se você chegar em São José Imbamar, existe uma enfermeira que é contratada, contratada, ela recebe 3 milhões e tal. Ela recebe 3 mil e tanto, que vai dar 12 mil na ausência de salário dela. Mas uma enfermeira nomeada recebe 4, 5, tem enfermeira, recebe até 7 mil reais. Então hoje, no Maranhão, é o local do Maranhão que melhor paga enfermeira. É o lugar do Maranhão que melhor paga médico. E eu, por ser médico, eu tenho o maior respeito pelos meus colegas, não só os colegas médicos, porque o médico sozinho não vale nada. O médico, para ele valer, para eu chegar na maternidade e ser bem-sucedido, eu tenho que ter dedo limpador do chão até chegarmos no anestesiologista. Então eu passo pelo operacional serviço diverso, eu passo pela cozinheira que vai me alimentar, eu passo pela lavadeira, eu passo pela recepcionista que pega as brigas lá na frente, aí vem as técnicas, vem as enfermeiras que são escravas da gente no hospital. A enfermeira, ele diz, olha, doutor, está passando mal, doutor. E hoje nem pisa salarial tem. Então eu, por ser médico e por ter muita ética, nós só valemos esse conjunto. O médico é esse conjunto que a gente tem no hospital. Agora, reestruturar esse sistema de saúde, porque aí a gente tem aí nessa história toda, além dos partos, a gente tem as cirurgias eletivas, a gente tem exames e tudo isso virou um bolo só e um bolo muito grande, difícil de administrar por conta da pandemia do Covid, né? Quer dizer, sair dessa pandemia foi preocupante, né? Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, aliás, né? Então eu acho que, penso eu, que tenha sido uma das maiores dificuldades dos gestores públicos nessa área da saúde, né? Eu acho que só a pandemia, se você for ver o SUS do Brasil, por exemplo, se a senhora for fazer uma cesárea comigo, eu vou acabar três, quinhentos, cinco mil. O SUS paga duzentos reais. Então é necessário, urgentemente, ter uma reforma. Que existe uma tabela muito defasada. Muito defasada. Então, por exemplo, você é dona de hospital, você atende o SUS, você vive com a tabela do SUS? Eu quero apostar se alguém me vai mentir. Então, o Júlio é o vivo da tabela do SUS. A não ser que você não opere, a não ser que você não consulte. Porque é muito, muito hiper defasada. Bom, a gente vai para o intervalo na volta e a gente vai conversar sobre a questão da educação, que eu acho que é um ponto alto da sua administração. E é um assunto palpitante que eu gosto muito de falar, que é sobre educação. E a gente passeia para o final do programa. Você acompanha essa entrevista, vai acompanhar depois essa entrevista no nosso canal do YouTube também. Pode deixar lá a sua opinião nas nossas redes sociais. A gente volta já já. De volta com o programa Em Alta, a gente está recebendo o prefeito de São José de Ribamar, doutor Julinho, aqui no estúdio do Em Alta, conversando com a gente nessa manhã de sábado. E a gente passeou aqui por alguns assuntos, por essa cidade que está em obras. E a gente chama mais uma frase aqui para a gente iniciar esse último bloco aqui do programa. Coloca aí para a gente. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de dominar. A arte de fazer justiça também de Aristóteles, que é uma tarefa árdua, porque toda política que você implementa, o fim dela sempre é justiça. É sempre garantir que todos tenham direitos iguais e acesso àquilo que é constitucional, que são os direitos básicos. Não é, prefeito? A gente sempre trabalha com o Cade Único, por exemplo. Eu criei o Auxílio Cidadão. O que era o Auxílio Cidadão? R$120,00 para uma família carente em três parcelas. Então você ia receber R$360,00. Ora, a gente poderia dar um jeitinho de fazer politicagem. Então dá para o João, que vota com ele, dá para, né? O que nós fizemos? Foi feito o levantamento pelo Cade Único. Daí, portanto, que deu até pessoas que estavam empregadas e que saíram no Cade Único. Só que, automaticamente, quando você está empregada, há bloqueio do cartão. Você não recebe dinheiro. Então, quando a gente faz, por exemplo, cirurgia, nós implementamos a catarata. Você faz na ordem de marcação. Não faz porque o doutor Júlio pediu, o fulano pediu. Então a gente tenta e fazemos a política social, a política educacional, a política de saúde, a política de infraestrutura. E não a politicagem de saúde, a politicagem... Porque na hora que você faz a politicagem, você acaba com o serviço. Certo? Passa a ter prioridade só aqueles que são do lado do prefeito. Eu tento fazer muito isso. O que chateia a gente? Quando você é do outro lado, continua na gestão, está empregada ganhando bem e você começa a tentar amarrar a administração. Quando eu sei, eu tenho que demitir. Mas se você votar em outro candidato e não mexer com a nossa administração, continuar trabalhando, eu não mexo com Cristiane. Certo? Só mexo com Cristiane, deixa eu notar que Cristiane está empregada, ganhando bem, com todo respeito e desrespeitando a gente. Aí não tem justiça. Até porque o trabalho na gestão pública é um trabalho para a sociedade, para a comunidade. As pessoas têm que enxergar isso muito bem. Porque não pode denigrir, não pode atrasar o trabalho que está evoluindo. Porque quando você atrasa, você prejudica o prefeito? Não. Você prejudica a população. Certo? Prefeito, vamos passear aqui pela educação. A gente sabe das excelentes escolas e da qualidade do ensino lá em São José de Ribamar. A gente teve com o secretário de segurança aqui essa semana, falando das medidas de segurança tomadas com essa crise aí e os casos de violências nas escolas que estão tomando conta do Brasil inteiro. A polícia investigando tudo isso. E a secretaria efetivamente fazendo seu papel lá para garantir essa segurança de alunos e de professores. E a gente tem aqui os programas implementados no seu governo. Educar para prosperar, curiar, atitude, que são alguns programas que já estão em vigor na sua administração. Qual é o ponto alto dessa política? Qual é o melhor programa na educação? Em primeiro lugar, nós demos logo no começo do ano 35%. O governo federal parece que deu o aumento de 33% para atingir o teto salarial. Nós já tínhamos atingido o teto, estava acima do teto. Mesmo assim, eu dei 35%. Quando foi agora o governo federal deu 14,5% eu dei 15%. Não precisava dar os 15%. Eu quero que os professores saibam que esse aumento é para o piso salarial. O que quer dizer isso? Se você ganha 10 reais e o piso é 20, tem que ganhar 20. Mas nós também acrescentamos mais 15%. Por que nós respeitamos o docente? Porque os professores, hoje, professora, ela pode ser muito digna. Você é educadora, você é oftalmologista, você é psiquiatra. Às vezes o pai, hoje, não tem tempo nem de olhar o filho. Quem olha são de fato os professores. Então, eu por ser professor também, eu sei o que é ser professor hoje no Brasil. Há pouco tempo atrás, você entrava no aluno, levantava, você tinha maior respeito. Hoje não tem mais não, né? Então, a gente começou pelo salário dos docentes, que são salários dignos e que nós acompanhamos o governo federal, independente de piso ou não. Segundo, as condições. as escolas não tinham essas condições, banheiros horríveis. Nós estamos reformando todas as escolas. Vou dar um exemplo de duas ou três escolas. Leda Tájara tinha seis salas de aula. Hoje tem 12 salas de aula, ou 13, não se fala da memória. Com biblioteca, com giroteca, giroteca altamente modernizada, com banheiros adequados para menina, para meninos, professores competentíssimos. Teve uma lei em 2019 que era obrigada a ter psicóloga, assistência social, assistência pedagoga. Isso implantado em 2019, a lei. Nós, em 2021, botamos 40 assistências sociais, colocamos psicóloga, colocamos assistência pedagoga. Tudo isso para melhorar o ensino da qualidade ao ensino da nossa cidade. Estamos terminando agora a Maria Elisa, que nós estamos reformando toda a Maria Elisa, porque ela é feita de barro. Se você for nessa creche que eu vou inaugurar agora, uma creche da Vila São Luís, eu vou inaugurar agora duas creches, que é a creche da Vila São Luís e a creche do Coabiano. E vamos inaugurar também até o começo de junho a Escola Nova Terra. Uma escola mesmo de alto padrão. Na nossa creche da Vila São Luís, vai albergar crianças de um ano. Eu quero que você vá visitar para ratificar o que eu estou falando. Eu quero que os munícipes cheguem até essa creche da Vila São Luís para ratificar o que eu estou falando. Lá tem banheira de criança de um ano. É a coisa mais linda do mundo. Uma creche... Ou seja, isso dá a possibilidade da mãe sair e poder trabalhar e deixar a criança em segurança. Responsáveis. Cada escola, hoje, nós estamos envolvidos pelos autistas para que a gente dê uma qualidade. Nós estamos tentando criar um centro dos autistas em Bama. Porque é um sofrimento muito grande das mães levando para São Luís, enfrentando fila, ônibus cheio. E a criança não suporta muito isso. Então, tudo isso nós temos feito em São José Ibaomar. Criamos Educar para Prosperar. Criamos o Curiá, que é próprio da Secretaria da nossa cidade. E criamos também a Atitude, que é um programa que o seu filho vai, por exemplo, ele vai ser medicina, ele vai no hospital tirar a pressão, ele vai dosar a sua glicemia para que ele se envolva com aquilo e venha até socorrer o seu pai, sua mãe, socorrer o seu pai, e sua mãe, que são diabéticos. Então, são programas que você evolui com aquele programa, você aumenta mais o seu vigor em ser um médico, um advogado, quer dizer, nós estamos colocando essa atitude de acordo com a sua opção profissional. Além disso, todas as escolas nossas, nós já instalamos o FESC 20, vamos estar lá mais, girotecas, com livros de primeira principalidade, computadores, enfim, a nossa educação, mandamos até gente para a Europa, mandamos professor para a Europa, aí você pergunta, mas doutor, o senhor não falou que o senhor não tinha dinheiro, falei que eu não tenho dinheiro, mas o Fundeb tem dinheiro, a educação tem dinheiro, só para ter noção, do Xang, nós chegamos em irmão, o Fundeb, eu acho que era em torno de 100 milhões, 80 milhões, sabe quanto é o nosso Fundeb agora, nesse ano de 2023? 320 milhões, 390 milhões, vamos receber 390 milhões? Não sabemos, porque se o Brasil continuar sem esse arcabouço fiscal, a tendência é diminuir os impostos, o Fundeb resulta do conjunto de tributos, se esses tributos diminuírem, o Fundeb também vai diminuir, embora esteja orçado para 390 milhões. E é importante que as pessoas entendam isso, que essa macro-política do arcabouço fiscal, ela afeta tudo, então a nossa vida está dependendo disso, do arcabouço fiscal. Já tem, a Voxivar de férias, já tem Fiat de férias, Ford de férias, então se eu estou, se eu tenho uma empresa de carro e boto de férias no meu funcionário, eu deixo, o IPI vai diminuir. E o IPI é importante, o FPM resulta do quê? Do pôr de renda e do IPI. Se o IPI baixa, a gente vai receber um FPM bem baixinho, certo? Então tudo depende desse arcabouço fiscal, que vai ser o sucesso do Brasil, se Deus quiser, e nós vamos rezar para que isso aconteça, para que o meu povo São José de Bambá, meu povo do Maranhão, se sinta feliz. Prefeito, eu não queria deixar de perguntar para o senhor, a gente já está caminhando para o finalzinho, mas o senhor passa rápido, a gente tem uma cidade belíssima, que é São José de Bambá, o senhor tem um tesouro aí na mão, com todas aquelas praias e essa baía de São José de Bambá e um turismo religioso muito forte, a concha acústica marcando e fortalecendo esse turismo e esse santuário que é importantíssimo, então é uma grande força e esse ano tem tudo para avançar mais ainda nessa política de turismo religioso. Nós temos um padre, o padre Cláudio, ele é muito envolvido, um padre muito sério, professor de faculdade, muito sério, não mexe em política, é sério demais, se você quer uma ajuda, ajuda religiosa com ele, mas ele não se envolve em política, mas ele é muito responsável pelo santuário, o santuário de São José de Bambá é muito lindo, nós juntamente com o padre iluminamos a igreja, a igreja é a coisa mais linda do mundo, mas eu queria também falar, Cristiano de Encerrar, que minha mulher é envolvida na assistência social, da cidade, criamos o CRAN, com recurso próprio, que é o centro de referência e assistência à mulher vitimizadas, está faltando só o governador Sinai, o procurador-geral do estado, para que a gente viabilize verbas do governo federal, tudo isso criado lá na Pissarreira, minha mulher criou dois lares para as crianças, criou um CAT, que é um centro também de atendimento temporário, por exemplo, o idoso tem problema na família, vai para esse CAT, nós temos se envolvido com a população de São José de Bambá, não só com os votantes, mas com os não votantes, com as crianças, eu sou muito preocupado com as crianças, porque acho que as crianças que são o futuro desse país, a gente não faz politicagem, de maneira filosófica, a gente faz política para o nosso povo, é cuidando da nossa gente. Prefeito, que bom, porque essas políticas assistenciais são importantíssimas e há também as ações de enfrentamento da violência contra a mulher é importantíssimo também, porque a gente sabe que nessa região toda metropolitana a violência contra a mulher é algo que salta aos olhos, mas eu queria que o senhor ficasse muito à vontade para falar com o nosso público e deixo para o senhor uma pergunta bem provocativa, é importante que na minha visão de política e de política pública e desse desenho que a gente tem assistido de construção do Brasil e da história política brasileira, a gente vê muito que o Brasil carece de políticas de Estado, os governos passam e vão mudando as políticas e aí a gente nunca tem algo extremamente efetivo, isso nos parece muito danoso para a população como um todo, como é que o senhor vê isso? Eu acho o Carlos Brandão, não votei para Carlos Brandão, votei para Everton, mas acho o Carlos Brandão um homem inteligente, eu acho que o Carlos Brandão vai trabalhar no Maranhão inteiro, o fato de eu não votar em Carlos Brandão, o povo de um mar, não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa, o povo votou nele, ele foi mais votar, o governador precisa governar para todos o presidente também. Então eu acho que ele é uma pessoa inteligente e como ele foi votado, o José Ibaumar, mesmo com o que não esteja com o meu grupo, esteja com o grupo dele, ele vai ter a obrigação de trabalhar na nossa cidade, não é? E colocando o nome dele, não precisa colocar o meu nome, é o que eu quero e tenho certeza que a gente vai conseguir pela inteligência que esse governo aí também, que atua hoje aí, já inaugurou duas praças o José Ibaumar, então mostra que ele vai trabalhar, independente do prefeito ter votado ou não para ele, eu espero que a gente prospere, porque, por exemplo, eu estou de braço aberto para o progresso da minha cidade, independente de voto ou de política. O interesse coletivo é muito maior, né? Eu estou interessado na população de São José de Ibaumar. Eu acho que quanto melhor é melhor ainda. Esse negócio de quanto pior é melhor, é só oposição. Eu rotei, mas não sou oposição a ninguém. Eu quero o progresso da minha cidade, eu quero o progresso do Areão e eu quero o progresso do Brasil. Hoje o Brasil carece de tudo que você pode imaginar. Nós estamos numa situação dificílima, estamos. Todo mundo sabe disso, mas a gente vai rezar, vamos orar e eu tenho certeza que a tendência do Brasil é um país riquíssimo, de pessoas humanas, coração muito grande, que a gente possa prosperar concomitantemente com o governo estadual, com o governo federal. Prefeito, eu queria agradecer a sua participação aqui no Em Alta, desejar desde já, né, sucesso aí nesse ano de 2023. A gente está passando aí no Maranhão por um momento difícil porque é esse período de chuvas, né, muitas famílias desabrigadas, a chuva também atinge a região metropolitana de São Luís. E que a gente possa de fato, né, caminhar aí para todo esse progresso com interesse coletivo que deve ser sempre a primeira, né, deve ser sempre a premissa aí de todo o governo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu quero também agradecer a bandeira como foi recebido na TV Difusora e me dirigir aos munícipes, ao povo da minha cidade que tenham fé, que tenham esperança e que creem na ressurididade que esse prefeito tem. O que eu puder fazer para a minha cidade, eu vou fazer. e também pedir para vocês quem é a oposição, continuem sendo a oposição, mas rezem para que a gente possa prosperar na nossa cidade. Muita gente necessita que o prefeito trabalhe em prol da população. Muito obrigado. E a gente agradece a você que ficou aqui com a gente, que acompanhou essa entrevista, só reafirmando que você pode também depois buscar e acompanhar cada passo dessa entrevista lá no YouTube da TV Difusora e também pode deixar sua opinião lá nas nossas redes sociais, tá bom? a gente se comunica por lá, tá? O Em Alta vai ficando por aqui, um ótimo final de semana para você, até o próximo sábado, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.